Meu nome é Hugo, da Conceição Medeiros, mais conhecido como Hugo Borges, e minha idade é de 22 anos. Os clubes em que jogaste? No Vasco, Fluminense, Corinthians e agora Jorge. Primeira vez jogando em Libertadores. Muito feliz, motivado demais, acho que significa muita coisa pra mim, é um sonho de todo jogador estar jogando uma competição desse nível, então espero dar meu máximo e dar alegria a todos aqui. Amanhã assino um contrato de quatro meses de empréstimo com opção de renovação. Quanto tempo chega? Quatro meses, depois a gente pode renovar o contrato. É um time bastante popular, não só aqui, é um clube gigante aqui na Bolívia, como lá no Brasil também já tem bastante conhecimento lá e pelas partidas que disputaram internacional, jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco da Gama, o Campeonato Sul-Americano acaba ficando popular lá no país.